Hoje estamos aqui no Rebanchados Elite Brasil e é o seguinte, galera, no vídeo de hoje o que eu vou tá fazendo, mano? Eu vou tá colocando aí o novo Jetski aqui do jogo dentro do esgoto da zona rural. Como vocês sabem, há um tempo atrás saiu a nova atualização aqui do jogo, onde veio aí a nova zona rural, né rapaziada? E é o seguinte, logo depois que saiu a atualização da zona rural, saiu outra atualização onde veio aí o easter egg do modo sujeiro, ó. Como vocês podem ver, meu Corolla está sujo e o easter egg do Jetski, né, da carretinha de Jetski. E é o seguinte, mano, hoje eu vou colocar esse Jetski dentro da água, só que não vai ser em uma simples água, vai ser em uma água de esgoto, igual eu fiz nesse outro vídeo, mano. Só que nesse vídeo eu coloquei ele em água normal e não foi em água de esgoto, e hoje vai ser em água de esgoto. Demorou, rapaziada? Então já vai deixando muito like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal que eu posto vídeo todo dia. Demorou, rapaziada? Então bora, bora, bora. É, ontem eu gravei um vídeo, né, onde eu mostrei pra vocês aí Jetskis no menu do jogo, né. Eu já trouxe diversos vídeos aí, né, mostrando carros, Jetski aqui no menu do jogo, e hoje chegou o dia de colocar esses Jetskis dentro do escoto. Então bora partir pra zona rural, mas antes, mano, deixa eu encher o tanque do Corolla, né, e, mano, vou tá dando uma lavada nesse Corolla, porque, mano, a situação tá feia, mano. Nem a placa não dá pra ver, então, mano, vou dar uma geral nesse Corolla aqui, aproveitar também, né, já pra dar uma limpeza nele, porque, mano, não vai ter como a gente continuar. Mano, olha o interior desse Corolla, mano, ó, olha os bancos como ficou, mano, eu gravei um vídeo com ele aí, mano, meu Deus do céu, rapaziada, lotou de lama. Então bora colocar aqui 200 reais, porque, mano, eu não aguento mais, mano, olha isso, olha o fedor que tá aqui dentro, mano, ó, olha isso, o chão, o banco, mano, o branco, o banco é branquinho, mano. Será que quando eu coloquei esse carro no lavador, será que vai dar jeito, mano? Sei não, hein, rapaziada, olha, olha a situação do Corolla, mano, ó. Meu Deus do céu, rapaziada, tomara que não comece chover também, né, mano, se começar a chover, vai dar um problemão ainda, né, porque eu tenho que levar o jetski no esgoto, e, mano, é difícil pra descer o jetski lá no esgoto, mano, porque o esgoto tem, tipo, uma rampa, mano, numa ponte, passando por cima, mano, é todo um trabalho, então, mano, vai ser muito difícil aí eu colocar aí o jetski no esgoto. Mas, bora dar um jeito aí, né, rapaziada, se caso aí estragar meu jetski, mano, fazer o que, né, por conta do vídeo, então, vamos aí segurar na mão de Deus, né, rapaziada, ó, eu acho que já tá bom, ó, já quase encheu aí, falta, sei lá, dois pauzinhos pra encher lá ele, e agora a gente vai dar aquele talento, né, dar aquele mel no Corolla, né, mano, ó, bora já colocar aqui no lava-jato, mano, ó, olha isso daqui, vai sujar tudo de novo, né, rapaziada, mas, é, acontece, né, mano, vai sujar tudo de novo, porque a gente vai lá na zona rural, mas dá nada não, ó, deixa eu ver se por dentro, ó, por dentro já deu aquela, aquela limpeza, hein, mano, por dentro ele já tá como, por dentro ele já tá no mel, rapaziada, ó, bora sair aqui, mano, ó, olha isso daí, rapaziada, agora sim, mano, agora sim, o Corolla tá um carro apresentável, né, rapaziada, então, bora tá indo lá pro esgoto, né, rapaziada, vamos, 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 vamos o mais rápido possível, é o seguinte, mano, Eu quero pedir desculpa a vocês que no último vídeo, mano, o áudio ficou com um bug, rapaziada, ficou, tipo, é, acontecendo alguns rangidos, então, peço desculpa aí, eu já vou trocar meu microfone, demorou, vou comprar um microfone novo, e, mano, vai ficar tudo ok, rapaziada, é que eu uso o fone de celular ainda, mas, mano, tá de boa, tá de boa, então, bora, 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 bora partir pra zona rural, que eu já tô aí chegando. Rapaziada, é o seguinte, mano, comente aí no vídeo, rapaziada, se, mano, vocês têm dificuldade aí em transportar a carretinha de jet ski, porque, meu parceiro, mano, olha isso, mano, a carretinha de jet ski fica totalmente desgovernada comigo, olha isso, rapaziada, mano, eu nunca, mano, será que é por causa das rodas que eu coloquei, rapaziada? No vídeo anterior mostrou aí um trechinho, né, eu trocando as rodas da carretinha, será que é por isso, mano, porque, olha isso, mano, o carro, mano, joga muito de lado toda hora, rapaziada, ó, é toda, toda, toda hora mesmo, mano, bora passar aqui, ó, em frente o pátio da P&F, mano, ó, agora tá até melhor pra gente ver, nossa, mano, bati o carro ali na placa, mano, meu Deus, mano, será que estragou, mano, ó, acho que não estragou, não, mano, tamo chegando aqui no esgoto, ó, o esgoto é aqui, ó, bora dar um jeito, rapaziada, bora dar um jeito aqui, ó, Aí a gente vem de ré, mano, ó, bora dar, bora fazer aqui a nossa baliza, rapaziada, ó, isso aqui, mano, ó, aqui é piloto, mano, aqui é piloto de caminhão, mano, ó, vamos dar uma ré aqui, ó, aí, ó, coisa boa, aí, bora parar aqui, que é agora que a gente vai jogar, mano, ó, olha o esgoto aí, rapaziada, o esgoto é aqui, olha isso, mano, esse esgoto aqui fede muito, mano, fede muito, fede muito, fede muito, e é o seguinte, mano, eu já consegui colocar aí esse jetski dentro do rio, mano, dentro do rio, Eu já consegui do lago, e o lago também é poluído, é o seguinte, mano, eu não vou colocar o jetski aqui, porque se eu colocar o jetski aqui, rapaziada, eu não vou conseguir tirar ele depois, porque, mano, olha isso, mano, olha o tamanho do buraco, vai ser muito difícil, mano, nem dá pra colocar um jetski aí, quem sabe um dia, né, rapaziada, eu vou ali pelo outro lado, passo por baixo dessa mini ponte, né, rapaziada, e coloco o jetski, Mas até agora eu não vou colocar, aonde que eu vou colocar o jetski aí, vou colocar lá no rancho do Zé, rapaziada, lá no rancho do seu Zé, porque, mano, eu já coloquei lá em frente o sítio, deu muito bom, e agora chegou a hora da gente colocar aqui em frente o rancho do seu Zé, demorou, rapaziada, então bora, bora, bora a visão que eu tenho aí do jetski, mano, ó, imagina o jetski aí, ó, navegando em alto mar, mano, aí sim, hein, rapaziada, aí vai ser top, ó, então, ó, já bora dar uma, Eita, mano, já sujei o Corolla, velho, olha isso, mano, ó, aqui, aqui é profissional na baliza, ó, rapaziada, ó, aqui é profissional na baliza, ó, dá um liga aí, rapaziada, ó, jogou pra um lado, jogou pro outro, jogou pra um lado, jogou pro outro, ó, joga pra um lado, joga pro outro, joga pra um lado, joga pro outro, joga um pouco mais pra cá, ó, dá uma rezinha, ó, joga pro outro lado, joga pro outro lado também, ó, pro outro, aí, rapaziada, ó, aqui, mano, aqui eu tô pegando as manhas, rapaziada, ó, isso, ó, Joga pro outro Olha isso, rapaziada, ó, vamos que vamos, mano Joga pra cá, joga pra cá Não, 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 bora pra frente, mano, ó Bora pra cá agora, ó Aí, ó, coisa boa, mano, coisa boa Jogou pra cá agora, aí vem, rapaziada Ó, vem, 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 vem Ó, ó, bora, bora, bora Rapaziada aqui, só mais um pouquinho É, mano, eu tô dominando, hein, rapaziada Mano, eu tô jogando esse jogo aqui todo dia, mano Olha isso, rapaziada, ó Mano, olha isso, balizei Nossa, mano, não, corola, não Eita, pega, mano Nossa, mano, coloquei o corola aqui dentro E agora, mano Meu Deus do céu, mano, o corola Ixi, o corola não quer sair, não, olha isso Ai, nossa, mano Agora já era, rapaziada Coloquei corola, carretinho Tudo, mano, deixa eu tirar o corola daqui, mano Nossa, rapaziada Deu muito ruim, mano, deu muito ruim Nossa, o corola desligou O corola desligou, mano, e agora Nossa, rapaziada Olha isso, mano Meu Deus do céu, rapaziada Lagou o corola por dentro tudo, mano Olha isso, ó E eu acabei de lavar o corola, mano PT no corola, rapaziada PT no corola, mano Olha o Jetsuki aí, ó Até o Jetsuki afundou, mano Deixa eu dar uma aumentada aqui na carretinha, mano Aí, ó Boa, 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 mano Ainda bem que eu consegui aumentar a carretinha, rapaziada Porque se eu abaixar, mano Olha isso, mano Até o Jetsuki afunda aí, rapaziada Meu Deus do céu, mano Colocamos aí, ó O Jetsuki e o Corola aí, mano Dentro do esgoto Não tava planejado a gente colocar aí o Corola, né Dentro do esgoto aí Colocamos aí o Jetsuki, né, rapaziada Mas fazer o quê? Então bora ficar aqui debaixo dessa barraquinha, né, rapaziada Bora tomar uma aqui, mano Uma aqui no rancho, né Do seu Zé Porque, meu parceiro Que cagada foi essa que eu fiz, mano Deixei aí o Corola entrar, mano Com tudo ali dentro do esgoto Nossa, mano É verdade, mano Aqui é esgoto Não, mano É, mano O seu Zé aí pode ter uma melhorada, mano Deixa eu vir pra cá, rapaziada Nesse bagulhozinho aqui, rapaziada Deixa eu tentar tirar esse Corola, rapaziada Mano Que bobeira que eu fiz, mano E é o seguinte, mano O seu Zé tem que dar um jeito aqui, mano Porque aqui é esgoto, né, rapaziada Fica meio ruim, né Como é que ele vai fornecer coisas novas Pros clientes dele no esgoto, né, mano Então bora, bora, bora Ó, bora tentar tirar o, 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 o O Corola por aqui, mano Aqui tem como, eu acho, ó Ai, boa Consegui, consegui, rapaziada Ó, bora colocar o Corola aqui dentro, rapaziada Aqui dentro dessa tenda, mano Ó, deixa eu ver onde eu vou colocar Já sei, já sei onde eu vou colocar, mano Vou colocar lá na casa, rapaziada Ó, bora vir aqui na casa, mano Ó, bora colocar aqui na casa Já bora meter o cavalinho de pau aqui, ó Ai, nossa, mano Agora ferrou tudo Agora lascou, foi tudo, mano Vou colocar ele de ré, rapaziada De ré, mano, ó Ainda bem que o seu Zé fez essa casa aqui, mano Ó, fez a casa projetada pensando nisso, mano Ó, olha isso Ô, ô, é melhor, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o jet ski, mano Eu acho que é melhor A gente pega o jet ski E coloca aí dentro Então bora, bora, bora fazer isso aí Que é a melhor coisa que a gente vai fazer E meu parceiro, mano Ó, eu vou ter que entrar com, com, com o Corola Dentro do esgoto de novo, mano Não é possível, rapaziada Ó, nossa, mano Que nojo, mano Tô todo molhado aqui dentro, mano Porque tá vazando água, né Ó, ó Deixa eu ver se eu vou conseguir Pelo menos, né Pegar essa carretinha Aí, ó Boa Consegui, consegui, rapaziada Agora bora, 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 bora Bora guardar aí os brinquedos, mano Ó, bora Vim pra cá, pra cá, ó Aqui tudo na manha, rapaziada Tudo na manha, ó Oi Tudo na manha, rapaziada Deixar nossos trem aí Tudo bem organizado, né, rapaziada Ó, já passa pra cá Já passa pra cá, mano Que eu vou ter que, mano Aqui eu vou ter que ser bom no Na boleia, hein, rapaziada Aqui eu vou ter que ser bom Porque, mano Aqui vai ser difícil, rapaziada Ó, bora entrar com o Jéssica Lá dentro, ó Aqui vai ser difícil, ó Ó, ó Pra cá Aí Deixa eu tirar essa chuva aqui, mano Que essa chuva aqui Tá me dando é trabalho, rapaziada Ó, bora vir pra cá Agora, agora, agora Pra cá Nossa, mano Isso aqui dá um trabalho, rapaziada Cês não tão nem vendo, mano Olha isso, mano Olha isso E cês tão olhando assim Falando Ah, tá em um ângulo de cima, mano Ó, essa câmera aqui Que é a câmera de cima, rapaziada Ó Essa câmera aqui É a verdadeira câmera, mano Ó, olha isso, mano Aqui ia dar difícil, rapaziada Ó Deixa eu ver se tem gasolina Gasolina tem, mano Ó Ó, bora aqui, bora, rapaziada Ó, onde que eu vou colocar? Eu acho que eu vou deixar ele aqui, rapaziada Ó No cantinho aqui, mano Ó Ó, 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 ó Acho que eu vou deixar ele aqui, rapaziada Dessa maneira aqui, ó Ó Ó Vem aqui, rapaziada Eu vou deixar ele bem aqui, mano Ó Quietinho aí Quietinho Ninguém mexe Ó Aí, ó Ó Deixa eu ver se ele fica, mano Acho que ele não vai ficar não, hein, mano Ó Não sei se ele vai ficar Deixa eu ver outro lugar, então Vou deixar ele ali, rapaziada Ó, ali naquele cantinho Acho que dá bom também, mano Ó Deixa eu ver se lá ele vai ficar, né, rapaziada Mas tem que caber o carro também, né, mano Ó Acho que aqui ele vai ficar, tipo, ó Aí, ó Coisa boa Coisa boa Nossa, mano É que deu Deu o ângulo perfeito, rapaziada Ó Consegui guardar aí o kitzão, mano Ó O kitzão, rapaziada Imagina um dia eu com esse kit, mano Isso aí é louco, rapaziada Eu vou ficar muito feliz, ó Corolla guardado Jetski, mano Ó Guardado, rapaziada Olha aí, mano Ó Agora aqui a gente Porque assim tava muito feio, mano Aí deixa assim, ó Aí Assim fica no jeito Ó Jetski guardado, mano Ó Aqui tudo planejado Ó Jetski guardado Corolla aí, mano Ó Bem guardado também E é isso, rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo É um preguiço Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa muito seu like Tamo junto Valeu, nice E fui Tchau 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 Tchau